Estamos de volta para mais uma aula em que daremos continuidade ao nosso estudo do Teorema Chinês do Resto. Na aula imediatamente anterior a essa, nós resolvemos dois problemas, e não foi pelo Teorema Chinês do Resto, um dos problemas era esse, do general com dois mil soldados e que num combate perde alguns desses soldados. E aí ele usa uma estratégia para contar quantas foram as suas baixas. Então congele o vídeo, leia o enunciado se você não viu a aula anterior, porque a gente vai resolver esse problema a partir de agora usando um algoritmo que se justifica pelo Teorema Chinês do Resto. Essas três equações sintetizam as informações do nosso enunciado. Então o número de soldados presentes na formatura dividido por 7 deixa resto 5, dividido por 9 deixa resto 4, e dividido por 10 deixa resto 1. E aí, para executar o nosso algoritmo, eu vou criar uma tabela com quatro colunas. Em cada uma dessas colunas eu vou colocar três números. O primeiro número vai se referir à primeira equação, o segundo número vai estar associado à segunda equação, e o terceiro número associado à terceira equação. E assim nas outras colunas. Então, a coluna que eu batizei de A vai receber exatamente os números que aparecem aqui. Então, vamos preencher a primeira coluna com 5, 4 e 1. Sempre os números que aparecerem aqui, depois do símbolo de congruência. Para preencher a coluna que eu batizei de M, de M maiúsculo, nós vamos fazer o seguinte. Esse primeiro número está associado à primeira equação. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Uma equação é módulo 7, a outra é módulo 9 e a última é módulo 10. Como eu quero escrever o número referente à primeira equação, eu vou multiplicar os outros dois, 9 com 10. Então, aqui, eu vou botar 90. De maneira análoga, para preencher a segunda posição, que diz respeito à equação módulo 9, eu vou multiplicar o 7 com o 10. Isso vai dar 70. E a última posição diz respeito ao 10, então o 10 não entra. O produto vai ser 7 vezes 9. Daí 63. A terceira coluna vai servir para a gente reescrever cada um desses três números que nós acabamos de obter. Só que, na verdade, o que a gente vai escrever é a classe de equivalência de cada um deles, módulo 7, módulo 9 e módulo 10. Da seguinte forma, o 90 módulo 7 é congruente a 6. O 70 módulo 9 é congruente a 7, porque 9 vezes 7 é 63, deixa resto 7. E o 63 módulo 10 é congruente a 3. A última coluna, que eu batizei de m menos 1, é, na verdade, para a gente calcular a classe inversa de cada uma dessas que a gente acabou de escrever na terceira coluna, sempre respeitando o módulo referente a cada linha. Então, eu preciso encontrar aqui qual é a classe inversa do 6, módulo 7. E é o próprio 6. 6 vezes 6, 36, deixa resto 1 quando dividido por 7. A classe inversa do 7 aqui, vamos testar, 7 vezes 1 não serve, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28, deixa resto 1 na divisão por 9. Então, aqui é o 4. E agora eu vou procurar qual é a classe inversa do 3, módulo 10. Isso vai ficar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 5, 15, 3 vezes 7, 21. E deixa resto 1. Então, agora eu tenho as classes inversas. O 7 é a classe inversa do 3, módulo 10. O 4 é a classe inversa do 7, módulo 9. E o 6 é a classe inversa do 6, módulo 7. Para fechar o nosso cálculo, utilizando o algoritmo, o que a gente vai fazer aqui no final, numa quinta coluna que vai aparecer aqui, é multiplicar a, m e a classe inversa. Esse não entra. Na verdade, essa terceira coluna só serviu para ajudar a calcular a quarta. Então, nós vamos fazer o seguinte produto aqui. 5 vezes 90, vezes 6. Isso vai dar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 90, 2,700. A mesma coisa eu vou fazer para a segunda posição. Vou multiplicar 4, com 70, e esse último 4 aqui. Então, aqui está dando 280. 280 vezes 4, 560, 1,120. E, por fim, na terceira linha, a gente vai multiplicar o 1 pelo 63 e pelo 7. Isso vai dar 441. E aí, a resposta para o nosso problema vai ser encontrada somando-se esses resultados. Então, eu vou ter 1, 4 e 2, com 0, 6. 4 e 1, 5 e 7, 12. E vai 1, 4261. Só que essa resposta será módulo 7 vezes 9 vezes 10. Então, a resposta encontrada é módulo... 630. O problema está quase resolvido. A gente precisa perceber, antes disso, que 4.261 é congruente a 481 módulo 630. Isso quer dizer que as possíveis respostas para o número n devem ter essa forma aqui. 481 mais 630 n. Bom, dessa fórmula aqui, a gente consegue obter as seguintes respostas. 481, mas se eu somar 630, eu vou ter 1.111. Se eu somar 630, eu vou ter 1.741. Se eu somar 630, eu vou ter 2.371. 3.371. E assim por diante, formando a minha coleção, o meu conjunto de números, observando que todos esses números do conjunto que eu fui escrevendo aqui, todos eles respeitam as três equações simultaneamente. Há no nosso enunciado uma limitação. O número de soldados está entre 1.500 e 2.000. Isso é que me permite dizer que lá na formatura, depois do combate, havia 1.741. A princípio, esse problema tem infinitas soluções, mas pela limitação colocada no enunciado, a gente acha a resposta única, que é 1.741. Esse é o número de soldados que estavam formados após o combate. Mas a pergunta é quantas são as baixas. Então nós vamos fazer a diferença de 2.000 para 1.741, e que vai dar o número de mortos lá em combate. Então 2.000 menos 1.741 vai dar 2, 5, 9. E aí, finalmente, a resposta para o nosso problema. Finalmente, eu apresento para você o enunciado do teorema chinês do resto, que na verdade serve para resolver sistemas de congruências. O enunciado diz que dados M1, M2, M3, Mk inteiros positivos primos 2 a 2. Isso quer dizer que nessa listinha de K números, quaisquer 2 que eu escolha, eles serão primos entre si. E essa condição será extremamente importante. Veremos futuramente por que é necessário que isso aconteça. Se isso estiver acontecendo, então o sistema de congruências apresentado aqui tem solução única, só que essa solução estará sob módulo M1 vezes M2 vezes M3 até Mk. Então o módulo utilizado aqui é o produto de todos esses M's que apareceram aqui em cada uma dessas equações. E era exatamente isso que estava acontecendo lá no nosso problema. Nós tínhamos um sistema com 3 equações. 7, 9, 10 fazem o papel de M1, M2 e M3. Note que esses 3 números são primos entre si, 2 a 2, 7, 9, 9, 10, 7 e 10 são primos entre si. Por isso, nós encontramos uma solução única, que é o 481, módulo 630. E esse 630 veio justamente do produto de 7, 9 e 10. No próximo encontro, entenderemos por que é que esse algoritmo funciona, por que esse algoritmo funciona e demonstraremos o teorema chinês do resto. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!